Olá galera do canal tô aqui né atualizando na data de hoje né a minha cidade Bragança Pará e você que gosta de tipo de conteúdo né galera vou estar sempre filmando a minha cidade né e em outras cidades aí pelo Pará e só lembrando que para semana né tem vários desfiles novos aí no canal então para você não perder nada já ative o Sininho se inscreva no canal Beleza então vamos para o vídeo a gente tá começando aqui da rua primeiro junho só no ritmo da pisadinha né galera só lembrando que aqui do meu lado direito né tem uma duas fábricas de gelos bem famosa aqui inclusive eu já filmei né em um outro vídeo mas tô atualizando para vocês só lembrando que eu tô gravando agora pela manhã eu vou soltar esse vídeo hoje à noite né atualizado da minha cidade aqui pela manhã bem movimentado em feira de Bragança né então passando pela famosa orla de Bragança e depois vai entrar na avenida da Visconde de Sousa Franco né a gente vai até na feira de Bragança então tô filmando aqui galera em 4k para vocês né melhorando a imagem espero que o áudio esteja melhor aqui no canal também vou abaixar um pouco som para vocês conseguirem me entender então passando aqui pelo Rex bar o bem querença que é bem conhecido em Bragança o cartório também né são prédios bem antigos só lembrando que Bragança é uma das cidades mais antigas do Pará né então essa aqui é a Avenida Visconde de Sousa Franco galera onde eu vou entrar agora né e aí você fica essa paisagem né dá para ver o mirante daqui de São Benedito é bastante barco aí como você pode perceber então a gente vai aqui depois vai entrar na travessa João 23 também né já estamos aqui na feira de Bragança no centro comercial né galera tem um vídeo meu também daqui né mas só lembrando que eu tô atualizando para vocês então é mais para vocês aliviar a saudade né galera também da de Bragança no centro comercial então já se inscreva no canal ative o sininho só lembrando que eu sempre vou estar filmando a minha cidade Bragança Bragança e outra cidade do Pará para a semana tem bastante desfile no canal desfile novos atualizados então vamos aqui tem que ir bem devagar né galera como você já sabe o trânsito para aqui porque é muito muito pedestre circulando nesse horário que eu tô aqui pela manhã então geralmente você vai quando você vier aqui para o centro comercial de Bragança você vai estar sempre parando né que tem que dar em vez para o pedestre né aqui é sempre bem movimentado então a gente depois vai entrar na rua Henrique D'Arsia né eu acho que a primeira vez que eu fui nessa rua para vocês a rua Henrique D'Arsia é o trânsito parou né então vamos devagar vamos aproveitar vou aumentar um pouco o som bom então Bragança bem movimentado né como eu falei pela manhã eu ainda não passei por nenhuma venda de açaí então você que me perguntou o que é bom para vender aqui em Bragança né uma venda de açaí seria muito bom né porque tem venda de açaí por tanto canto de Bragança você encontra e vende ainda mais se você bater um açaí bom de qualidade você vai vender né então vamos seguindo só na batida fizeram esse prédio aqui do meu lado esquerdo ano passado a gente começou a construir ele acho que no meu vídeo não tinha ele ainda né porque acho que é o último vídeo que eu fiz daqui já faz mais de ano eu acho então esse vídeo atualizado para vocês vai sair na data de hoje só lembrando que estou filmando de manhã à noite já vou estar postando esse vídeo então essa aqui é a rua Henrique D'Arsia né estou passando ao lado do Souza aqui e do prédio né que eu falei para vocês que fizeram há pouco tempo vamos na rua aqui o estacionamento do Souza e vamos entrar para a minha esquerda agora né que a gente vai para a travessa Antônio Pedro né então por aqui fica muitos pontos comerciais em Bragança muito carro parado né galera porque bem na rua lá João 23 que dá acesso à feira é muito difícil de estacionar né então a galera já estaciona para cá para poder ir né caminhando para fazer suas compras lá ó passei por uma venda de açaí ó falei para vocês todo canto tem que ter o açaí açougue também né é uma boa opção né galera onde tem açougue galera está vendendo também para quem quer começar com um pequeno negócio aí então uma venda de açaí ou um açougue aqui dá o real né ó daqui já estou vendo uma placa de açaí do meu lado esquerdo e vende viu então você que mora longe de Bragança e já morou em Bragança está aliviando a saudade deixe seu comentário isso é muito importante para o criador de conteúdo saber de onde vocês estão comentando aonde a plataforma está recomendando os meus vídeos vamos só nessa batida galera vou aumentar um pouco o som estou chegando ao final esse prédio aqui do meu lado esquerdo aliás do lado direito é bem antigo né não estou lembrando o nome o famoso IST para vocês do meu lado direito a praça das bandeiras aqui do meu lado esquerdo né então galera é isso fui fui